Você sabe o que é uma brigada de incêndio, qual o objetivo dessa brigada, qual a carga horária do instrutor em incêndio, quais os tipos de risco que envolve essa atividade, como é feito, o que leva em consideração na composição da brigada de incêndio e quais são os critérios para ser um brigadista? Pois bem, esse será o tema dessa videoaula, portanto, essas respostas serão respondidas, apresentadas de maneira objetiva e didática nesta videoaula, ok? Eu sou Antônio Carlos Zé Ferino, técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ, como também autor do e-book Segurança do Trabalho Descomplicada, o qual eu vou deixar o link abaixo do vídeo para você baixar e conhecer. Portanto, vamos a esta videoaula da NBR 14.276, de 2006, que trata da Brigada de Incêndio Requisitos. Do objetivo, esta norma estabelece os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando, em caso de sinistros, proteger a vida e patrimônio, reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente. Portanto, esta NBR, ela estabelece esses requisitos mínimos e atua na prevenção e combate ao princípio de incêndio, ao abandono de área, como também primeiros socorros. Esta norma é aplicável para toda e qualquer planta. Bastante atenção, toda e qualquer planta, esta norma é aplicável. O que vem a ser carga de incêndio? É a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos, cujo cálculo é feito conforme o anexo dele. Combate a incêndio é um conjunto de ações destinadas a extinguir ou isolar o princípio de incêndio com o uso de equipamentos manuais ou automáticos. O coordenador-geral da Brigada de Incêndio é o brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta, independentemente do número de turnos, que venha a ser um instrutor de incêndio segundo a NBR 14276. O instrutor de incêndio é um profissional com formação em prevenção e combate a incêndio e abandono de área com carga mínima de 60 horas para risco baixo ou médio ou 100 horas para risco baixo ou médio ou 100 horas para risco alto e formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40 horas. Portanto, o instrutor de incêndio deve ter essa formação em prevenção e combate a incêndio, abandono de área e a carga horária mínima será de 60 horas risco baixo ou médio, 100 horas para risco alto, além de formação técnica de ensino de 40 horas. instrutor de incêndio, formação em prevenção e combate a incêndio e abandono de área, portanto, perceba que 60 horas para risco baixo ou médio, 100 horas para risco alto e as 40 horas de ensino técnico. instrutor em primeiros socorros, profissional com formação em técnicas de emergência pré-hospitalar com carga horária mínima de 100 horas para risco baixo, médio ou alto e formação técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas. Portanto, o instrutor em primeiros socorros, ele são 100 horas, tanto faz para o risco baixo, médio ou alto e essa formação técnica de 40 horas. O líder de setor brigadista, responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de um determinado setor, risco, compartimento, pavimento da planta, população fixa, aquela que permanece regulamente na edificação, considerando-se os turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os terceiros nesta condição. Risco Risco é a propriedade de um perigo promover danos, com possibilidade de perdas humanas, ambientais, materiais ou econômicas, resultantes da combinação entre frequência esperada e consequência destas perdas. O risco alto é aquele que a planta com carga de incêndio acima de 1.200. O risco baixo é aquele com planta com carga de incêndio até 300. Risco iminente é aquele risco que requer a ação imediata e o risco médio é aquele com carga de incêndio entre 300 e 1.200. Da composição da brigada de incêndio, a composição da brigada de incêndio de cada pavimento, compartimento ou setor, é determinada pelo anexo A, que leva em conta o quê? Leva em conta a população fixa, o grau de risco e os grupos de visões de ocupação da planta. Portanto, essa brigada de incêndio vai levar em conta a população fixa, o grau de risco e os grupos de ocupação. O coordenador geral da brigada é a autoridade máxima. Bastante atenção. O coordenador geral da brigada é a autoridade máxima na empresa no caso de ocorrência de uma situação real ou simulação de emergência, devendo ser uma pessoa com capacidade de liderança, com respaldo da direção da empresa ou que faça parte dela. Critérios para seleção de candidatos a brigadista. Então, quais são os critérios para quem quer ser um brigadista? Os candidatos a brigadista devem ser selecionados atendendo ao maior número de critérios descritos a seguir. A. Permanecer na edificação durante o seu turno. Então, o brigadista deve permanecer na edificação. B. Possuir boa condição física e boa saúde. C. Possuir conhecimento das instalações. D. Ter mais de 18 anos. Portanto, ele não pode ser menor de idade, ele tem que ter mais de 18 anos. E. Por fim, letra E. C. Alfabetizado. A validade do treinamento completo de cada brigadista é de no máximo 12 meses, portanto um ano. Os brigadistas que concluírem o curso com aproveitamento mínimo de 70% na avaliação teórica e prática definido no anexo B, devem receber certificado de brigadista. Despedido por quem? Por instrutor em incêndio e instrutor em primeiros socorros com validade de um ano. Portanto, requer um aproveitamento mínimo de 70% da reciclagem. Para a reciclagem, o brigadista pode ser dispensado de participar da parte teórica, ou seja, da parte teórica e não a prática, do treinamento de incêndio ou em primeiros socorros, desde que seja aprovado em pré-aliação e que obtenha 70% de aproveitamento. Abandono de área. O responsável da brigada de incêndio, que pode ser o coordenador geral, chefe da brigada ou líder, conforme o caso, determina o início do abandono, devendo priorizar os locais sinistrados, os pavimentos superiores a estes e os setores próximos aos locais de maior risco. Então, esse responsável, ele determina o abandono e ele prioriza essa sequência. Do ponto de encontro dos brigadistas, devem ser previstos um ou mais pontos de encontro, que é um local seguro e protegido dos efeitos sinistros dos brigadistas, para a distribuição das tarefas, conforme 4.2. Recomendações gerais para a população da planta. Em caso de abandono, adotar os seguintes procedimentos. Acatar as orientações do brigadista. Manter a calma, caminhar em ordem sem atropelos, permanecer em silêncio, pessoas em pânico, se não puder acalmá-las, deve-se evitá-las. Se possível, avisar um brigadista. Nunca voltar para apanhar objetos, bastante importante. Ao sair do lugar, fechar as portas e janelas sem trancá-las, nunca trancá-las. Não se afastar dos grupos e não parar nos andares. Levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho. Ao sentir cheiro de gás, nunca acender ou apagar luzes. Bastante atenção nesse detalhe. Deixar as ruas e entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal do socorro médico. Encaminhar ao ponto de encontro e aguardar novas instruções. Também outro detalhe importante, não descer pelo elevador em prédios de mais de um pavimento, a não ser por recomendação do brigadista. Essas eram as dicas desse vídeo. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum vídeo. Gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe e deixe seus comentários. Será uma satisfação respondê-los. Lembre-se bem. Quem se prepara a criar oportunidades, abaixo deste vídeo, irei deixar o link para você baixar e conhecer o e-book Segurança do Trabalho Descomplicada. Para você acelerar seu aprendizado e evitar um estudo improdutivo. Bons estudos!